E para responder essa pergunta sobre a visão, se é mito ou verdade que assistir TV no escuro e próximo à televisão prejudica, o Dr. Cláudio, oftalmologista, responde para você. Bom dia, Dr. Cláudio. Olá, bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, Aita, e um bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades de assistir televisão no escuro ou assistir televisão muito próximo. Na realidade, assistir televisão no escuro não vai prejudicar ou melhorar a sua visão. Isso vai depender da comodidade de cada paciente. Tem pessoas que têm uma dilatação pupilar maior e têm uma fotofobia, ou seja, a luz incomoda. Então ele prefere assistir a televisão no escuro. Não há problema algum, como no cinema. Por que o cinema normalmente é escuro? Porque antigamente, quando se refletia a imagem na tela, se estivesse acesa, você não conseguiria ver esse reflexo. Então apagava-se as luzes. Hoje é tudo digital, mas por costume, continua-se assistindo no cinema no escuro. E em casa, eu posso assistir a televisão no escuro? Sem problema algum. Se isso te faz bem e você se sente bem, é cômodo para a sua visão, pode assistir a TV no escuro. E se eu quiser assistir no claro, há problema? Também não. Vai depender da comodidade da sua visão. Então assistir televisão no escuro ou no claro não vai interferir em nada na sua visão. Ficar muito próximo à TV, ao celular e ao computador faz mal? Sim, faz mal. Porque por mais que temos proteção contra a radiação ultravioleta, ainda existe um pouco de radiação. Isso faz com que prejudique também a sua retina. Outro fator, o celular muito próximo da visão, você vai comprimir o seu globo ocular. Consequentemente, você tem uma tendência a ficar mais míope, principalmente as crianças. Tem uma pesquisa que saiu agora, no último congresso americano de oftalmologia, em que acredita-se que em 2050, 65% da população vai ter miopia induzida. Não é miopia genética, induzida. Pois nós usamos o celular muito próximo. Então o ideal seria 70 centímetros. O celular, o tablet, o computador e a televisão. Então não deve ficar muito próximo de aparelhos que radiam luz, pois pode prejudicar a visão. Afetando a retina e o fato de você comprimir mais o olho, você pode receber um pouco de miopia. Ok? Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação, doutor Cláudio. E olha só, mais uma pergunta agora sobre o ozônio e a Cleia, fisioterapeuta, que responde pra gente, tá? É verdade que o tratamento com ozônio é indicado pra tratar doenças da coluna? Melhorando a dor crônica e proporcionando qualidade de vida? Gente, daqui a pouquinho a nossa sopa vai estar pronta, hein? Bom dia, doutora Cleia. Olá, Maíta. Bom dia. Respondendo a sua pergunta, sim. O ozônio é indicado para as dores crônicas de coluna e também musculares. As dores vêm de um processo inflamatório. E o ozônio, ele é anti-inflamatório. Ele tem uma atração muito grande por células inflamadas, sendo assim um excelente anti-inflamatório. A pessoa que faz tratamento com ozônio sente muito rapidamente a dor diminuir. Então, esse quadro áudico diminui e dando, assim, uma maior qualidade de vida ao paciente. O ozônio já é usado há muito tempo, principalmente na Europa, pois ele foi descoberto na época da Guerra Mundial. Sendo muito utilizado na Europa e agora também se fazendo presente no Brasil, trazendo a todos aqueles que fazem o tratamento uma excelente qualidade de vida. Nós, aqui do Sistema Harmonia e Saúde, temos vários tipos de tratamento com ozônio. Nós estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas e também estar presente neste tratamento com essas pessoas que necessitam. Basta nos procurar que nós estaremos à disposição. Muito obrigada, Maíta. Tenha um bom dia. Obrigada pela participação, Cleia.